E aí, camarada YouTube, tudo tranquilo pra mais um vídeo aqui de PES 2017, a nossa Master League aqui no PES 2017, a vaca é no PES 2017, sério mesmo? Bom, moleque cara, vamos lá pro vídeo de hoje, mas antes deixa eu explicar alguma coisa, se o áudio tiver zoado, mano, o áudio deve tá muito zoado, deve tá com muito eco, por quê? Porque como vocês sabem, eu estou de mudança e a minha mudança já foi toda pro estado do Paraná, mano, ontem eu passei o dia inteiro carregando um... O dia inteiro não, vai, mas passei umas 5 horas carregando uma mudança do tamanho do mundo, véi, fiquei umas 5 horas carregando mudança, por isso que nem teve vídeo, eu acabei atrasando o vídeo, quando eu fui ver já não tinha saído o vídeo Falei, ah, deixa pra lançar amanhã mesmo, então, cara, ontem não teve vídeo porque eu fiquei carregando a minha mudança, hoje o áudio tá uma bosta, por quê? Porque o quarto que eu tô gravando aqui tá totalmente vazio, só tem uma mesinha véia de madeira, coloquei o Playstation, a TV e o PC e a placa só pra poder gravar esse episódio pra vocês Tô gravando num quarto totalmente vazio, então por isso que tá dando muito eco, o áudio deve tá muito zoado, por isso que eu nem vou gritar muito, porque senão os vizinhos acordam aqui no eco do quarto, mano Então o negócio tá doido aqui, eu vou ficar uns 10 dias no máximo aqui só no Mato Grosso, pra quem não sabe eu moro em Sinop, muita gente com dúvida, eu moro em Sinop, Mato Grosso Então daqui uns 10 dias eu já tô chegando em Londrina, a minha mudança deve tá chegando lá pra sábado em Londrina, então na outra semana eu já tô lá, beleza? E aí o áudio volta normal, mas eu vou gravar aí uns 6, 5, 6 episódios ainda com esse áudio um pouco zoado, porque tá um eco do caramba Bom, vamos lá então pro episódio de hoje, com eu que tenho novidade aqui em negociações, outros clubes, a molecada perguntando muito se eu vou fazer live Mano, com certeza eu vou fazer live todo santo dia, todo santo dia se eu puder, se eu não tiver nada pra fazer, eu vou fazer live quando eu chegar em Londrina, beleza? Ó, Rafael Guerreiro, 48 milhões, agora mano, não sei, ninguém falou nada sobre o Rafael Guerreiro, eu pesquisei nos comentários aí perguntando, ver se a galera tinha falado alguma coisa Se deve ou não comprar o Rafael Guerreiro, muita gente não me falou nada, então o que eu vou tentar fazer? Deixa eu ver os jogadores que eles tem interesse aqui Vamos lá, brother, ah, o que eu fiz, mano? Ah, velho, nem sei o que eu fiz aqui, bom, vamos jogar uma partida logo, vamos jogar uma partida Tem que ver negociações logo, né mano? Vamos logo ver negociações, eu quero mexer com os zagueiros, né, Sérgio Ramos, cadê o Sérgio Ramos? Vamos procurar ele aqui, ô, tem que ir por posição, aê, bora, bora, molecada, vocês sabem que eu vou sair do PSG assim que acabar a temporada, tá quase aqui Mas antes disso a gente precisa contratar, né mano? Precisa contratar porque tá faltando gente aqui, ó, cadê, cadê, aqui, Sérgio Ramos Molecada me pede muito o Sérgio Ramos, velho, vou tentar mais uma vez, também mais uma vez vou mandar proposta pro Boateng Deixa eu ver se tem mais alguém aqui pra gente, ô, o Fabinho, hein, ô, esse Fabinho tá jogando muito, hein, mano Só que a gente tá com o Beleirinha aqui que tá um pouquinho melhor que ele É, acho que é isso, no ataque também tá tranquilo, por enquanto eu não vou mexer em nada não O goleiro, a molecada tá pedindo me contratar goleiro, depois eu dou uma olhada em alguns goleiros ali Faz o seguinte, deixa nomes de goleiros aí embaixo pra eu poder dar uma olhada Muita gente fala muito do Donnarumma, do Milan, o garoto lá que é novo pra caramba e já joga muito Então pode ser que eu dou uma olhada nele Bom, vamos tirar aqui um titi, né, que nunca tá bem no time É incrível, mano, como um titi não joga bem, velho Colocar o Kimpe B aqui pra ser a revelação, né Dinheiro, João Mário, Rabiú, Romes, Rodrigues, Coutinho, Cavani, o Neymar não tá bem Então vamos tirar o Neymar, vamos colocar ali o Gabriel Jesus Vamos ver como é que, né, trazer aquela dupla da temporada passada que fomos campeões da Liga dos Campeões Jogando junto ali, Gabriel Jesus e Cavani Bora, mané, cara, partiu, Cavani é o melhor do mundo Se você não assistiu o episódio de antes de ontem, na verdade, que ontem eu não postei Se você assistiu, dá uma olhadinha lá, mano Se você não assistiu, quer dizer, dá uma olhadinha que o Cavani foi o melhor do mundo Foi show demais ele receber na bola de ouro Partiu, vamos jogar aqui essa partidinha Vou jogar umas duas partidinhas no máximo, mano Porque realmente tá zoado gravar assim Eu não gosto de postar um negócio sem qualidade, então o áudio vai ficar bem zoado Eu peço desculpas, não vou nem gritar gol Não vou nem gritar muita coisa aqui, porque senão, mano Isso é louco, vou acordar tudo meus pais Meu pai, minha mãe, minha irmã Porque o eco aqui dentro é muito alto no quarto E fica triste, viu? Beleza, tá os dois aí, ó, os craques, ó, combinando a jogada, ó Toca me voo e toca ali que eu vou É, só na tabela Um, dois, três É isso aí, molecada, ó, torcida lotada aqui Jogo fora de casa, né? Forinha de casa, acho que é, fora de casa Vambora, molecada, Gabriel Jesus hoje Titular, vamos ver o que ele vai render Vamos tentar, ó, deixa o seu like Opa, boa, já tomou a bola Gabriel Jesus Boa, boa Hein, vamos tentar bater os mil likes aí Vocês me ajudam? Então vambora, bateu um like aí Corre, corre, deixa o like ligeirinho Antes que você esquece Bateu pra frente Cavani, olha o toque de calcanha Rames Rodrigues rolou Jesus dominou Bateu Vamos lá Bolaço Primeiro lance do jogo Gabriel Jesus já meteu uma puta de um golaço Nem tanto pela finalização, mas pela tabela, mano A tabela que fez o Cavani E o Rames Rodrigues Caramba, que tabelaça, mano Que tabelaça, show de bola Fica olhando, ó Vamos ver de novo no replay Primeiro lance, primeiro lance, desci, já fiz um a zero Ó, tabelou Todo mundo Tomi, Rames Jesus E aí a frieza do Jesus Pra matar pro gol Um a zero Vamos lá Que belo lançamento Olha os malucos chegando Primeiro lance, o Kimpembe A Maria, mano Não foi boa a marcação Boa, Beleirinho Vai, Beleirinho Isso, vamos pra frente, time Jesus Essa bola Cavani Vamos ver, melhor do mundo, Cavani Isso, moleque Embaixo Isso, boa Ó o Jesus Ó o Jesus Coutinho, viu Tocou, desviou Gol contra Os malucos quase que fazem um gol contra agora Jesus tava ligado ali Ia pegando essa pelota, hein Vixe, mano Ó os caras Limpou Todo mundo Bateu Nossa Quase que eu tomo um golaço Ó o maluco Foi adiantando Ninguém fez nada Sai jogando errado pra caramba agora, hein Ó, falhei demais, mano Ó o cara, ó Limpou muito o Coutinho Limpou o João Mário E bateu Quase que ele surpreende o goleirão E o goleirão tava mal ali, hein Tava mal posicionado, hein O trapo Vamos melhorar essa parada aí Que a galera tá pedindo goleiro novo no time, velho Rodrigues Vamos, Rodrigues Boa Coutinho Tocou no Ramos Ó a tabela Jesus Vai, Jesus Ó, caramba Não deu pra devolver Vai sobrar, não vai sobrar Mas que caramba, pô Embaixo Isso, moleque Verdinho Cruza Capricha 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 Caprichou Cruzou pra trás Sobrou Jesus Ah, juiz Ah, juiz Você deu falta, mano Porra, bicho De falta de quem, doido Ah Mano, na moral Eu quero que todo mundo comente Isso foi falta? Não foi falta, né Nunca que isso aí é falta, velho Finalzinho aqui de jogo Tamo tocando Ver se abre espaço Boa bola do Coutinho Isso, moleque Calma Capricha Olha Ai, isso Isso Tabela Funcionou Coutinho Chegou Cavou Olha o Jesus Outra versão Perdi um gol Incrível com Jesus Cara a cara Com o goleiro Incrível, mano Incrível perder um gol desse Mas acontece Perdemos, né Caramba Cadê o lance, velho Ah, agora já foi Vambora Bom Quase Quase 2x0 Jesus perdeu um gol Que Deus Inacreditável Futebol Clube, hein Vamos lá Segundo tempo 1x0 O time tá jogando bem O problema é que tá perdendo muito gol, velho Tá perdendo muito gol E os caras depois que tomaram o gol Aí que recuaram mesmo Aí fecharam a casinha lá atrás Tá difícil Os laterais tá tendo que apoiar bastante Pra ver se consegue abrir um espaço Coutinho Tá pedindo na frente O Rabiô, velho Pera João Mário Ó, Jesus Tocou Campeão Domina Bateu Espetacular Na verdade nem dominou Tá lá dentro É rede 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 do PSG Ramos Rodrigues Cara, nem precisou dominar, velho Nem precisou dominar Bateu de perna esquerda Show demais, ó Ficou olhando O tapa do voltinho Foi índio, né, mano Se passa também Era show E João Mário, ó Olha o toque de Jesus, ó Cobriu os dois zagueiros Mano, não dava pra dominar Se eu tento dominar Eu ia perder essa bola Então eu falei Eu vou bater direto mesmo Apertar o quadrado de qualquer jeito Apertei o R2 junto Pra ele bater colocado E aí deu certo o gol assim Vamos lá 2x0 agora Mais tranquilo Até que enfim Daqui a pouco eu vou mexer Dar oportunidade pra algum outro jogador Espera Ó o Kimpembe Bem demais o Kimpembe Melhor que o Titi, mano Cê é louco Isso, toca ali Faltou alguém aqui Boa Pera, moleque Pera, moleque O Rodrigues é o que impensa o jogo O Ramos Boa, Cavani Aí a bola foi errada Bom, vou aproveitar pra mexer Já que essa bola tá no ar aí Ô, caramba Que replay, Nandão Tá ficando doida, Nandão Tá doidão Pera aí, vamos mexer aqui É Vou tirar quem? Ramos Rodrigues Cansou Joga muito Mas vamos dar um espaço pra ele Na verdade Deixa eu dar uma É, vamos tirar o Ramos Rodrigues Vou colocar o Verratti Só que daí o Verratti Eu coloco ele de Aqui ó Meio de ligação Que ele rende mais Deixa o Coutinho no meio Como cérebro do time Vou tirar também o Rabiot E vou colocar o Lucas Que tá doido pra jogar o Lucas ali Vou meter três atacantes Moleque Vamos pra cima Não tem medo não Não tem medo de jogar não Vamos pra cima Aí deixa eu abrir aqui o Coutinho E o Verratti aqui Beleza Isso aí Vambora Vamos meter mais atacantes Tentar meter mais gol nesse trem Jesus Jogadaça Jogadaça Tocou Cavani De novo no Jesus Isso Agora Vai Lucas Vai Ramos Ai Sobrou Ramos Cortou Bateu Goal E o PSG Ramos Rodrigues O segundo dele Jogando Que corte que eu dei ali na defesa Imaginei Falei O Jesus vai passar E vai cavar Cavou Cavou Nossa Saiu da grande Uma bobeada Que corte que deu o Ramos Rodrigues ali Eu apertei pra ele cortar Pra trás Ele cortou pra frente Ainda bem que deu certo Foi sem querer Esse corte Foi Porque eu apertei Eu falei Vou cortar pra trás Mas não Ele cortou pra frente E aí deu certo ainda Aí eu não pensei duas vezes Meti um colocado Mais um R2 Aqui Tá lá Uma partida Top de linha Do Ramos Rodrigues Lecardo Deixa eu explicar um negócio Rapidão aqui O Ramos Rodrigues Ele fez o gol Mas eu já tinha substituído ele Só que ele ainda não tinha saído Porque a bola não tinha saído de campo Avisar Porque senão O molequeado vai ficar perguntando Que eu tô ligado Por que que o Ixi mano Perdi a bola Não ainda Tá com nós Ô caramba Ganha Beleirinho Boa Vou avisar Porque senão o molequeado vai ficar Ué Como que o Ramos Rodrigues fez gol Se ele saiu de campo Ele não tinha saído ainda Eu tinha feito a substituição Mas a bola não tinha saído Fora do gramado Pra ele poder Ter saído pra entrada De quem que eu botei Já nem lembro Do Coutinho Não Do Lucas Então calma Do Verratti Então calma molequeado Ele não saiu por causa disso Ó os caras chegando Trepe Chegou Deu soco A bola vai voltar Vé Esses caras ele giram Os caras ficam sem medo Depois Depois que tomaram o terceiro Eles ficam meio sem medo Vamos pro ataque de qualquer jeito Ó a tabela Isso Vai Jesus Jesus cansou também Jesus também cansa Molequeado É o cara cansou Vamos lá Boa Verratti é monstro demais Espera Passa mano Ajuda Isso Segura Segura Não precisa de pressa Vamos tocar essa bola Pra gente criar jogada bacana Ó os caras Os últimos minutos Os homens vêm pra dentro Olha o toque no meio Dividiu na hora E fez o corte Muito bem Foi o Beleirinho Esse Beleirinho Joga demais Melhor lateral direito Que eu já joguei aqui no pés Lá na ponta Isso Luquinha 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 Moura Tocou Jesus Cortou Esperou Ninguém passou pra ajudar Pelo amor de Deus Eles tem que ser mais ligeiro aí Tim Ó essa bola Segura Jesus Isso Jesus Cortou bonito Cortou mais um Joga muito Na entrada da área Olha o toque Olha o Cavani Não alcançou Só que Também né Quebraram o João Mário Ali E aí juiz Amarelinho No mínimo Ó a cavada Que eu dei pro Cavani Tome Nossa que bola de três dedos De esquerda Ainda perna trocada E aqui essa falta Será que o Nandão consegue guardar Deixa eu ver Queria agradecer um inscrito Que me mandou Um tutorial de bater falta No Twitter Não lembro o nome dele agora Mas mano Eu ainda não tive tempo De treinar daquele jeito Vamos ver Coutinho Vai Partiu Coutinho Perna direita Na barreira Desviou Vai Cavani Briga com o goleiro Sobrou Olha o gol Nossa que chute torto Da bexiga Bom vai acabar Molecada Termina a partida 3x0 Fora o baile Ramos Rodrigues Jogou E jogou muito Jogou muito Ramos Rodrigues Hoje Gabriel Jesus Também participou bem Só o Cavani Que ficou bem sumidão Hoje Mas não tem problema Vamos dar aquela avançada Dar aquela negociada Molecada Tá pedindo goleiro Então vamos ver goleiro Vamos ver goleiro novo Aqui pra nós Beleza Vamos ver aqui molecada As negociações aqui Ó Vamos decidir essa parada aqui O Rafael Guerreiro Os cara quer 42 milhões Eu não posso pagar isso Mano Não tem nem condição Ah Para Olha o que os cara Quer vender o Sérgio Ramos Eu não tenho esse dinheiro Pra comprar ele 324 milhões Tá Vamos lá Escolhendo o jogador Para troca Vamos dar uma olhada Aqui em quem Que a gente tem E quem Que eles Gostariam de contar A chance de contratar Claro O Neymar O Verratti Olha o Verratti Não é titular Mas é um cara Importante no time Poderia ser interessante Deixa eu ver Quem mais aqui Que eles gostariam Mas ninguém Tem mano Um titia Que tem uma porcentagem Uma chance pequena Mas tem Deixa eu ver O trepo goleiro O goleiro Dá para dar o trepo No Sérgio Ramos Não dá E aí a gente vai Atrás de um goleiro Na minha opinião Dá e dá muito O cara está no auge Mas já está com 28 anos A gente tem outro goleiro Aqui com o mesmo potencial Dele maior Até que é mais novo Com 81 Então eu tenho Totais coragens De dar o trepo Pelo O Sérgio Ramos Vamos tentar Contratar esse Sérgio Ramos Então Goleiro A gente não Não buscou goleiro Ou buscou Vamos ver se buscou Não mano Acho que não tem Nenhum goleiro Aqui na minha lista Vamos ver Vamos ver Tem só o Black Aqui do Bom A molecada pede muito Donnarumma Mas deve ser muito Cara por ser muito jovem Eu não sei Eu vou esperar Para ver o que vocês Vão me comentar Me comentar Ficou estranho Mas vocês entenderam Bom Vamos lá então Eu não vou negociar Com o Rafael Guerreiro Agora que eu não tenho dinheiro Vamos ver se os caras aceitam Mandar o Sérgio Ramos Para nós E goleiro A gente vê no próximo episódio Bora lá avançar Já direto Para a próxima partida Deixa eu ver contra quem Que é o Mônaco Não é Não é o Mônaco não né Não é o Olympique de Marseille Mano Baita de um time hein Esse Olympique de Marseille É bom time Um dos melhores da França Eu não sei como ele está hoje Na vida real atualmente Mas de um tempo Ele é um time bem conhecido né Um time muito importante da França Bom Deixa eu Interromper as negociações Com o Rafael Guerreiro Já que não dá Não dá né mano Dinheiro nós não temos Os caras não abaixam mais Não quer ninguém do elenco Então deixa quieto Vamos avançar Mexendo o nosso time eco aqui Que o bagulho aqui Tá bom velho Falta o Sérgio Ramos hein É um goleirão top Bom Deixa eu ver Quem que não tá legal Claro como sempre Um titi Uma tirista desgramada Esse um titi Eu vou dar chance hoje pro Williams Faz tempo que não entra Ele tá piscando ali Então o maluco vai voar Hoje dentro de campo É Rabiot Mas Rodrigo Mano eu vou tirar o Rabiot Eu vou dar uma chance pro Verratti Velho O Verratti tá piscando Merece uma chance Como titular velho Tá merecendo Jogando muito O cara vale muito O overall dele é muito mais alto Que o Muito mais alto não Quatro pontinhos a mais Do que o Rabiot É bom Vamos lá né Acho todo mundo legal Ah o Cavani O Cavani não tá legal Apesar dele tá piscando ali Mas eu vou colocar o Gabriel Jesus Mano Vou colocar o Gabriel Jesus Porque o Cavani não tá legal Então vambora Partiu jogar contra o Olimpíada Bom vamos lá então Tá aí o Williams hoje Capitão Zagueiro experiente Do nosso time Ele sempre que entra Entra muito bem né Mais um Sérgio Ramos da vida Vai ajudar muito ali Um titi Eu vou deixar quieto Um titi Porque ixi Já fiz falta Já derrubei no cacete Aqui o maluco A chuva tá comendo Eita bixi Eu tô falando No pique de Marseille Se não ele não ficar esperado Aí perde Os cara é bom mano Os cara é bom Olha esse levantamento A sorte em mim Que o cara não alcançando Lá do outro lado Neymar Tentei Boa moleque Calma Calma Isso a experiência fala Né mano Esse Williams joga muito Vamos lá molecada Mano os cara tá chegando Com um perigo Faz hora Chegou Rolou pra trás Bateu Desviou Olha o gol contra Que perigo Bateu na barriga do Verratti Quase que eu entrego o ouro agora Quase que dá ruim Quase que mói o esquema Do time aqui Porque pelo amor de Deus Fazer um gol contra Acho que eu nunca fiz um gol contra Mano assim Não tô lembrado No PSG Eu não tô lembrado de ter feito gol contra não Acho que eu nunca fiz não Mas quase saiu o primeiro né Vamos lá Os cara tá jogando melhor que nós Tô meio assim hein Os cara tá jogando melhor que nós Vamos melhorar isso aí time Ó João Mário O monstro na marcação Cadê alguém? Cadê alguém pra puxar contra-ataque? Não tem ninguém Ah pelo amor de Deus time Ah tinha ali o Gabriel Jesus Eu não vi mano Que ele tava ali Às vezes faz falta jogar aquele campinho né Que fica no meio ali Mas eu não gosto de jogar Me atrapalha Ih velho Saiu Olha o gol Saiu errado o trap Fica no gol o trap Doido Eu não tirei ele mano Não sei porque ele saiu E o trap saiu nos pés do cara Que o maluco não quis fazer o gol Se ele bate pro gol Daquele lado Ele fazia o gol A sorte que o maluco não fez O trap ia fazendo cagada ali É molecada Ainda bem que nós vai dar o trap No Sérgio Ramos Espero que o Real Madrid aceite O louco Jules Foi normal isso aí? Nossa senhora Sapatada atrás de sapatada Ainda bem Tomara que o Real Madrid aceite Ui caramba Vamos voltar aqui Que daí a gente contrata Um novo goleirão pro nosso time aí Vamos lá de Mano Olha os cara tabelando Olha os cara tabelando Meu time tá perdido Defendeu Soltou Ah Eu sabia que isso ia acontecer Não tinha dúvida que isso ia acontecer Esse cara ia abrir esse placar Esse cara tá jogando muito O time tá perdido ali atrás Ali atrás tá uma zona Tá uma bagunça O time E aí dá nisso aí Olha a tabela Olha o meu zagueiro Tudo perdido Tudo procurando a bola Tudo caçando quem marcar Não pode Se deixar os atacantes sozinhos Tem que manter o contato físico Tem que tá sempre segurando o atacante ali Se o cara dar as costas pro atacante Vai perder eles de vista Vai perder eles E aí depois pachada de campo Não pode isso acontecer Zagueiro tem que tá Nos pés do atacante Zagueiro tem que tá em cima do atacante Não pode virar as costas pro atacante Os dois zagueiros Tanto o Marquinhos Quanto o Williams Viraram as costas Pros jogadores que eles estavam marcando Deixou os cara passar nas costas deles Já era mano Não pega mais E aí lascou né Tá acabando o primeiro tempo Vamos tentar aqui na base da tabela Isso Ai caramba Errei de novo Ó Vamos ver Vamos ficar espertos Os cara tá passando Pano na minha zaga Celo Ó Toque de três dedos De novo ó Cês viu De novo o meu zagueiro Atrás do marcador dele Isso não é pra acontecer nunca Mas tá marcando errado Mandão tá marcando errado mesmo Vamos pro segundo tempo Não vou mudar nada Espero que o time se comporte melhor Se não comportar Eu vou meter o Brozovich aí Pra dar pancada no meio de campo E ajudar um pouquinho mais o João Mário Na marcação Ainda mais proteção pro zagueiro Ó Neymar Isso Isso moleque A jogada agora foi monstro Vai mano Ah véi Que isso Boa tomada de bola do Jesus Olha o toque pro menino Nem chegou nem na cara do goleiro Toquinho Perdeu Simplesmente perdeu E ele não é de perder gol assim né Mas de vez em quando acontece né mano O louco Jesus Deu uma levantada ali no cara Juiz que foi normalzão E aí ó Toquinho Ah véi Pelo amor de Deus Como é que não entra Neymar Na próxima eu vou encher o pé Boa bola Neymar Olha o toque do Neymar Pro Jesus Saiu o goleiro Tentei cavar com Jesus Não deu Tomou Ramos Rodrigues Olha isso Olha isso A chance do empate No pé do Ramos O Ramos fez um jogaço No jogo passado Pera Pera Ainda não acabou E aí o carrinho Vamos time Vamos time Impressiona que dá pra empatar Não dá mano Eu falei que nós ia perder Pra se o Olympics Não ficasse perto Porra os caras Primeiro tempo Botou o time na roda E no segundo tempo Fecharam a casinha E aí o carrinho bruto Na bola do Williams De novo De novo velho Vamos velho Caramba A bola rasteira lá dentro Boa Olha o dinheiro Cobrindo o zagueiro Que não é a função dele ali Acabou mano Perdemos Perdemos Fazia tempo 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 Que isso não acontecia Mas é isso cara Um jogo a parte Um jogo que Eu acho que foi o pior A pior Acho que foi uma das minhas Piores apresentações No PSG Até hoje De todos os tempos Mas os caras Mereceram muito Essa vitória Souberam muito jogar Com o gol Que fizeram logo No primeiro tempo Fizeram um gol no início Seguraram a partida Depois do gol Pararam de jogar Botaram sei lá Acho que sete defensores E aí pronto Não deixaram a jogar Marcaram o Bellerin Que é uma saída Um escape ali Que a gente tem pelo lateral E é isso Ficou ali então Lyon com 49 A gente com 53 Falando que esse Lyon Joga muito velho Quer dizer Foi o Marcelli Mas o Lyon também joga bem Mas o Marcelli Caramba Joga Joga Pacas É isso aí Molecada Vamos ver então Se o Serjão Ramos Vai chegar ou não É Serjão Ramos Berranteiro Uma vez eu digitei Serjão Ramos A molecada Que me matou Nos comentários Olha lá Vamos ver Tomara que sim Será que aceitaram Serjão Ramos Vamos ver Serjão Eu chamo de Serjão Tem que ser Serjão E aceitaram Só que o problema Que a gente tem que voltar Mais um dinheiro ali De 246 milhões Os cara falou que o Trapp Só vale cento e poucos milhão Não Vale setenta e sete milhão O Trapp Ah para mano Onde eu vou arrumar Duzentos e poucos milhão Contratar o Serjão Ramos E agora Não tem dinheiro Ah velho Tem que deixar quieto Não tem nenhum jogador Que vale esse dinheiro Todo não Deixa eu ver aqui Se dá para botar Outro jogador aqui Não dá Tem que baixar aqui Deixa quieto Caramba velho Está difícil Vou tentar Vender um De Maria Não sei Eu não gosto de venda de Maria Eu vou colocar o GC Na lista de transferência Porém acho que ele já está Na lista de transferência Ninguém quer mano Está difícil Bom É isso aí Vou terminar esse episódio Para aqui No episódio que vem A gente vê o que a gente vai fazer Tem jogo contra o Mono Que aí fecha a janela de transferência A gente não conseguiu contratar Ninguém até agora Está triste Abraço moleque Tamo junto Muito obrigado Por ter assistido até aqui Até o vídeo de amanhã Claro se eu conseguir aqui Porque é correria de mudança Vocês sabem como é que é Mas logo menos a gente está Com o horário certinho Vou mostrar Fazer um vídeo Explicando todos os horários Tudo certinho As séries novas Que vão vir no canal Daqui para frente Fui Abraço Tamo junto